O nosso grupo é o Teatro Popular União e Olho Vivo de São Paulo. 49 anos de resistência, de trabalhos, apresentação de espetáculos pelos bairros de São Paulo e pelas cidades vizinhas. Sejam todos bem-vindos! A Cobra vai fumar! Não é um espetáculo de um grupo de teatro. É um espetáculo de libertação de um povo massacrado. E feito como? Usando o teatro como meio e não como fim. O teatro é o nosso meio. Nós temos que fazer e saber usar. Como diz o Paulo Freire, você vai aprender a usar o arado e eu ensino para eles a palavra arado. É o meu bem! 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 O nosso universo é o nosso dia, 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 o nosso dia. É importante o morrido na terra, a gente vai ter o meu bem! É o meu bem! É o meu bem! O grupo existe especificamente para trocar experiências culturais com a população marginalizada. Esse é o nosso objetivo, e esse que nós estamos conseguindo de uma forma ou de outra. Ou a gente vai ao bairro e se apresenta numa igreja, numa escola, ou a gente traz, que é uma inovação de um ano pra cá, de ônibus, 80, 60 jovens de um bairro da periferia, pra vir assistir o espetáculo no Olho Vivo, tomar um lanche com a gente, conversar sobre vários assuntos, inclusive sobre a peça. E essa é a nossa função, desvelar a verdade, trazer a verdade e ter confiança, e que apesar dos erros, a gente consegue alguma coisa. Tudo que você pegar, a sirene pra tocar, a polícia indo prender os caras, então a gravação tá sirene aqui, ó. Que loucura. Os funcionários da TV Nicarágua tinham fugido e eles não sabiam mexer, e nós tínhamos eletricista no grupo que puderam mexer. a gente fez ao vivo o show e eles gravaram pra nós. E tem o uísque pro Rei Saúl que eu queria saber quem é a atriz que fez. Não tem o nome aqui, né Graciela? Não. Rei Momo, grupo de ensaio. São Paulo, 1973. É uma segunda montagem nossa. Guinaldi, Ticão, Oswaldo, eu. Isso é em Santiago de Cuba, onde começou a Revolução Cubana, que mataram quase todo mundo à direita, matou quase todo mundo, o Fidel escapou e depois conseguiu em Santiago derrotar os caras. Todas as pessoas comentavam, ah, a gente tem que andar com o telefone do Dom Paulo Evaristo Arns e tem que andar com o telefone Doide Balpiveta. Assim que as pessoas comentavam. Temos, no nosso caderneta, temos que ter dois telefones pra uma emergência. Esse pessoal que se reunia no meu escritório, quem era? Eram namoradas de perseguidos políticos, namorados de perseguidas políticas. Era todo esse pessoal que ia lá pedir informações do seu parente. Meu escritório era pequeno, era um pouco maior que isso, mas às vezes chegava a ter 20 pessoas. e estavam discutindo todos os assuntos. Geralmente, inclusive, tinham opiniões diversas sobre muita coisa. Eles me processam dizendo que eu estava tentando, no meu escritório, fazer a União das Esquerdas. Quer dizer, que era um negócio que, infelizmente, não era verdade e também nem Jesus Cristo conseguiria fazer a União das Esquerdas. A ditadura odeia o conhecimento, como odeia também o teatro. Talvez porque o teatro seja olho no olho, falando as coisas. Talvez porque o teatro incite aquela pessoa a discutir aquele tema. Um teatro que não coloque a nossa saída e solução é esta. Mas coloque a nossa saída e a nossa solução para ser discutida dentro de outras teses também. O Teatro União e Olho Vivo vai apresentar A Cobra Vai Fumar. Daqui a pouco, aqui no Calçadão do Antônio Agul. Teatro na praça é teatro de graça. O conteúdo do teatro de rua, ele consegue abranger muita gente, né? Qualquer um que passa, desde criança ou adulto. Qualquer um, cara. Isso que é legal. O teatro na rua eu acho muito importante, que eu acho que teria que ter continuidade ao ar livre. Porque tem pessoas que às vezes não podem pagar um ingresso de uma entrada, essas coisas. E ao ar livre funciona muito mais bem para as pessoas carentes participarem. A gente tem que procurar cultura, né? O povo com cultura, ele se expressa melhor. O povo com cultura, ele tem mais desenvolvimento. É inspiração, né? É um grupo antigo que já está aí há um tempo, que tem um trabalho lindo, né? O Tuovli consegue te prender, te encantar, mas ele te faz ir além do encantamento. Ele te faz chegar num ponto de reflexão, que eu acho que é muito importante que poucos grupos ainda conseguem fazer hoje em dia. Eu acho que o Tuovli vai ter, acho que ele tem conteúdos para serem trabalhados por mais de 150, 200 anos. Porque são muitas frentes que o Tuovli atua, né? São muitas frentes, muitas possibilidades, muitos recortes. O número de brazinhas feridos e mutilados é dez vezes maior do que sucedeu com qualquer exército. Ninguém vai falar! Ninguém vai protestar! Ninguém vai falar! Ninguém vai protestar! A verdade deve ser dita, nem que seja feia, urgente, maldita!